Bom dia, minha gente, como é que vocês estão? Não sei se eu já comecei o vídeo, se eu não comecei agora. É 8h45 do dia 16, né, quarta-feira, 16 do 11, no termo de 2022. Cheguei aqui já a mil, né, organizando algumas coisas que eu tinha deixado ainda fora do lugar que eu comprei. Deixa eu puxar aqui uma sacola que eu tenho que mostrar. Meu Deus do céu. Mas vou começar mostrando pra vocês essas comprinhas. Depois eu mostro pra vocês um pouco da produção. Porque eu deixei meio organizado, ó, eu tenho que fazer bottoms, eu tenho que fazer caderneta, que eu já deixei as partes extras aqui impressas. A capa também tem impressa e eu só não laminei, porque eu tenho mais, acho que duas ou três capas pra fazer. Aí eu já monto agora e lomino até o almoço. Deixa eu ver. Duas cadernetas. É, eu tenho três capas. Uma caderneta, duas agendas. Ah, não, e tem duas cadernetas pra cesta. Também, que eu queria ver se eu não caderneta. Eu deixo tudo naminadinho e adiantado, porque eu tô, assim, tentando me organizar de forma adiantada. Pra manhã tinha umas bolas de Natal, mas a maioria, acho que já tá até pronta ali em cima. Tem bastante bolinhas ali, eu tenho só que botar os laços. E aí, enfim, né, vocês me perguntaram muito também agora no último vídeo que eu postei sobre organização de agenda. Gente, eu trabalho com a minha agenda de 10 a 15 dias úteis pra frente. Ou seja, fechou hoje, eu agendo pra 10 a 15 dias pra frente. Tudo. A única coisa que eu agendo antes, depende de como está a minha agenda, tá? É quando é coisa de aniversário, por exemplo. Tem pessoas que dizem, ah, mas é semana que vem meu aniversário. Não vai fechar nem 10 em 15 dias úteis. Eu olho a minha agenda, eu aviso a pessoa, ó, eu vou olhar a minha agenda se está possível eu te encaixar antes do nosso prazo que está de produção. Aí eu olho a minha agenda se for possível a agenda, gente, né? Também não é nada redundante que eu não possa mexer. Mas é só em casos específicos, gente. Por exemplo, quando é uma carineta que é em reforma, aí eu aviso a pessoa, 10 a 15 dias úteis. Se a pessoa me vim com alguma justificativa, eu avalio a possibilidade de encaixar. Hoje eu sou bem chata com a minha agenda. Porque eu preciso, gente. Eu preciso ter essa organização pra mim poder ser mãe, pra mim poder fazer todas as partes da minha vida, né? Tento manter uma máxima organizada pra me dar meu melhor possível em todas as áreas, mesmo que às vezes eu vá falhar, a gente é ser mãe. Então, eu organizo assim, de 10 a 15 dias úteis pra frente sempre. Não muito, eu não gosto de fechar a agenda assim muito longe. E normalmente é isso, eu fecho de um a dois meses pra frente. E é mais ou menos isso. E a minha agenda, na verdade, eu nem tô mostrando pra vocês, porque eu não tô contente, na verdade, eu tô só pra ela terminar. Porque ela tá assim, ela não tem muito espaço nem pra anotar os detalhes dos pedidos. Então, ano que vem vai ser diferente. Tanto que eu já sei como eu vou fazer a agenda de um dia por página. O meu da Estúdio G19, que eu adoro, porque já tem a organização financeira na frente. Enfim, eu sou apaixonada por... É um dos meus que eu mais gosto, né? Assim, sinceramente, eu já olhei outros meus olhos. Mas aquele da Estúdio G19 realmente é o que eu mais gosto. Então, eu acredito que eu vou fazer aquele. E daí, a capa aqui, eu ainda não sei se eu vou usar dentro das capas que eu já tenho pré-pronto. E só põe ali o logo. Vou ver, vou ver, enfim. Vou decidir. Então, eu vou virar agora a câmera e vou mostrar pra vocês essas comprinhas que eu fiz. E depois eu vou pedir pra produção e mais tarde eu apareço. Gente, ó, o que que eu comprei? Eu comprei esse aqui. Vamos começar por esse aqui. Esse aqui, ó, é como eu deixo meus pedidos ali, tá vendo? E daí, como tem um espacinho aqui embaixo, eu vou pôr aqui mais dois. Deixa com bastante quantidade. Eu até pensei... Vou ficar desfocando. Em subir essa plaquinha lá pra cima, mais pra cima aqui, pra poder pôr mais dois aqui. Mas eu não quero ficar furando. E aqui já tem um furo pra essa plaquinha que eu acho um amor, ó. Aqui tem amor. Aí ficam os pedidos ali embaixo. Tem seis ali e eu vou pôr mais esses dois. E esse aqui, gente, né, plástico, tá? Ele é um alumínio, então é o que eu achei melhor. Nox tá aqui, ó. O que eu achei melhor que plástico pra ter perigo de quebrar, né? Com o tempo de... Acaba, né, ficando ressecado e quebra. Então esse aqui eu achei bem legal e eu pago bem baratinho porque eu compro no Salvatos. Comprei pirulito, que é pra fazer um gringo de... Ai, minha Deus, de Natal. Que eu não abri o saco porque eu comprei o que eu usei pra fazer avulso. Eu comprei dois avulso pra mim não mexer nesse saco fechado. Não achei muito barato não, desde um pouquinho, mas, né? Comprei esses palitos que às vezes eu acabo precisando pra fazer algumas coisas e eu tava sem. Aí já comprei, que esse aqui é o grande, tá? Esse aqui é o de 28, número 28. Comprei essas caixinhas de doce, ó, duas, porque é o que eu gosto de mandar meus pedidos. Aqui cabe direitinho umas duas cadernetas, tranquilo. Umas duas agendas de dois dias por página. E uma agenda de um dia por página, isso aí cabe bem de boas. Então, tipo, são pedidos que eu consigo mandar nessas caixas de doce. Eu gosto de mandar com essa parte pra fora, até eu boto o branco pra dentro. É o que eu gosto, né? Minha preferência. Aí comprei também, ó, saquinhos, gente. Eu comprei esse saquinho aqui, ó, seis e meio por nove. Eu comprei dois, que esse aqui vem com a parte de colagem. Eu consigo botar bastante coisa aqui dentro. Esse aqui é o que eu uso pros calendário também. Então eu peguei dois. Eu acho bem em conta. Peguei esse saquinho também, dez por quinze, que eu uso bastante, né? Eu peguei mais um. E peguei esse grande, ó, que ele é vinte e quatro por trinta e cinco. Então eu peguei esses. Aí eu tenho que faltar meus cadernos. Aí eu peguei também... Ai, se eu trouxe uma sacola. Eu peguei também vários cadernos, porque eu já vim de dois. Cadernos aqui de uma matéria, que eu tenho que fazer a capa. E aí eu comprei mais três de uma matéria pra deixar de estoque. Comprei um de dez matérias pra deixar de estoque. E comprei também esses pequenininhos aqui, ó. Porque eu pensei até em questão de cadernos de atuação pra empresa mesmo, né? Que eu achei bem legal. E ó, o que eu falei pra vocês. Eu cuidei pra comprar todos, todos eles. A capa interna deles, ó. Essa aqui vem até adesivo. A capa interna deles é branca. Então pra mim isso facilita muito. Fica melhor a finalização. Porque eu da minha filha, por ser do município, venho com o hino nacional e o hino Rio Grandense. Aí não ficou a aparecer e do resto eu tive que arrancar. Então eu acredito que vai ficar bem melhor a finalização. Aí eu comprei esses dois. Eu paguei R$4,99. O de dez matérias eu paguei R$12. E esses aqui, oito, ó. R$7,99. Os de uma matéria. Aí eu comprei. Então eu tenho vendido dois, mas eu já comprei mais. Eu sou assim, tá, gente? Eu sempre pego pelo menos um ou dois itens a mais pra ter de reserva. Na verdade, todos os itens eu tenho que ter alguma coisinha de reserva aqui. Pronto, entrega. Pra mim, sem entrar um pedido, eu não preciso ficar gastando gasolina, né, gente? Gasolina, tempo, enfim. Então vamos poupar nossa gasolina nesse tempo. E aqui, ó. Eu nem ia nem abrir. Mas tá aqui. Vou abrir. Vou mostrar pra vocês. Chegou B.O. P.P. Caquinho. Caquinho não. Confete. E o meu caquinho eu tenho que comprar também, gente. Não sei como tá. Entrando sem questão de pedido. E realmente eu vou deixar uma dica pra vocês, tá? Eu nunca era de comprar material... Deixa eu virar vocês aqui, peraí. Eu até então não era de comprar muito material no cartão, tá? Não gostava de comprar. Assim que a pessoa já fazia o depósito do sinal. Eu já comprado. Mas eu me operei de emergência de vesícula, né? Início do ano, ó. Pra Páscoa. Encontrei. Acho que aqui tem 20 metros. E como eu me apertei, deixei pra usar todo o valor que tinha pra pagar as contas e deixar tudo em dia. E acabei pedindo o cartão. E agora eu quero me organizar pra parar de novo se comprar um cartão que eu não gosto. Que daí eu acabo todo o reflito do cartão e eu sou bem contra isso. Então se organiza, a gente prova realmente o sinal pra comprar o material mesmo. Vou colocar aqui. E esse aqui eu já tinha comprado o meu BOPP Caquinha. Achei bem bom. Então agora acho que eu vou comprar mais um rolinho, pelo menos esse aqui de caquinha. E eu quero ver se no que vem eu consigo comprar os rolos maiores. O brilhoso eu compro sempre de 100 metros, porque pra mim vale mais. O brilhoso é normal. Só que esses, o gráfico, são bem mais caro, né, gente. Ficou assim, né? Que é um dinheiro que sai naquela hora. E como eu quero agora me organizar pra parar de comprar material em cartão, melhor. Tipo, as coisinhas pequenas eu não compro. Mas é o que eu compro pela Shopee, que eu compro em cartão. Mas o que eu compro aqui não. Tipo, as caixinhas. Essa primeira parte, sem ser isso aqui que eu comprei, os cadernos, isso aqui, esse saco. Tudo eu comprei em dinheiro. Mas o que eu compro na Shopee eu acabo comprando no cartão. Isso eu não quero, tá? Vou mostrar pra vocês também a opção que eu fiz. Deixa eu ver se vai ficar legal. Assim, de Natal, eu montei, ó. Com um brinquinho aqui na orelha dela. Olha que amor. Eu achei um amor isso aqui. Aí tá escrito, desejo o Feliz Natal e 365 dias de amor, saúde e realizações. Com o Instagram aqui embaixo. Isso aqui é o que montei, tá, gente? Eu achei essa imagem dessa moça aqui no Pinterest. E eu que coloquei a touca. Não tinha touca. Achei bem slim, que foi a minha ideia de ter um modelo clean, né? Pra quem prefere. Aí eu montei, ó. O do pirulito. Que eu também montei. Eu não quis usar a montagem que todo mundo tem. Então eu quis montar uma coisa minha. Ó, eu comprei os pirulitinhos igualzinho que eu comprei de pacote fechado. Eu comprei dois avulso, porque eu fiz dois, ó. Pra poder tirar foto. Aí aqui embaixo pra eu botar o arroba. E eu preferi me perguntar muito isso. Sobre aonde eu ia colocar. Eu não quis deixar avulso, gente. Até por causa da questão de formiga, né? Então eu prefiro deixar protegido aqui pelo saquinho. E eu botei o saquinho 10 por 15, ó. Ficou a minha sobrando. Mas eu acho que não interfere em nada, porque é transparente. E fica, pra mim, melhor apresentado, tá? No saquinho. Então eu usei o saquinho 10 por 15. E eu sempre coloco até trás uma mini logo minha, né? Até pra divulgar o meu trabalho, né, gente? Então, ó. Ficou assim. Essas duas opções que eu tenho eu prefiro. Mas eu vou pensar em mais uma opção pra Natal. Acho que mais duas ou três no máximo mesmo de Natal. Mas esse aqui eu já postei, na verdade. Mas eu quero postar fotos separadas também. Então, vou lá pra produção e assim possível eu apareço. Mas já falei bastante com vocês agora. Tô aqui na produção olhando uma série. E as artes. Essa aqui é uma tagzinha pra Xuxinha, aprovada. A caderneta pra Lívia, da Raposinha, aprovada. A caderneta pro Joaquim, do Pequeno Príncipe, aprovada. A caderneta da Vitória, que é a da princesa, né? A última princesa, aprovada. E aqui duas agendas, ó. Que é o mesmo logo, só o nome das pessoas que mudam. E agora é meio de três. Enquanto eu ia fazendo as artes, eu já imprimi um miolo. Já tá prontinho o miolo. E agora eu tô imprimindo outro miolo. Que é dessas duas agendas aqui. Então já vai ficar os dois miolos em teste. E acho que eu já vou imprimir mais uns dois pra guardar. Prontinho. Bom dia, minha gente. Tô aqui comendo um biscoitinho. Meu fome, porque eu acordo bem cedo. Tô imprimindo miolo. Tô dando uma respondida no Whats. Lembrando, gente, que eu vou ter tudo possível. Respondendo o Whats aí quando eu chego em casa. Se eu não conseguir deixar todos vocês respondidos. Eu sempre respondo. Ontem eu respondi bastante, gente. Ficou alguma só de ontem mesmo. Tava bem de Whats. Mas é correria, né, gente. Então tô aqui imprimindo meu miolinho. Eu tenho que guardar aqui material. Que eu tava mostrando pro vídeo do canal. Gente, quem não é inscrito no canal, eu vou pedir que se inscreva. Eu vou deixar aqui o link do canal. Porque a gente... Falta uma meta pra bater. Pra mim concluir uma coisa... Um passo bem importante do canal. E vai me ajudar muito. Falta 40 inscritos só, gente. Pro canal bater mil inscritos. Então eu vou ficar muito, 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 muito feliz em terminar o ano com essa meta batida. Quem puder me ajudar. De tarde, gente. Já é uma e pouquinha. Tô imprimindo o terceiro miolo aqui. Pra deixar esse navrador. Já são extras. Pra deixar pra outros pedidos que tem semana que vem. Enfim, já ir adiantando. Porque eu tô usando a outra. Pra imprimir as capinhas. Aí que eu tava editando. Vou deixá-las impressas. E detalhezinho eu já lamino elas e amanhã eu monto. Ou de repente bem no final do dia hoje. Vamos ver como é que vai ficar. Tô aqui na baderninha, né? Uma baguncinha. Mas eu quero parar e falar com vocês agora uma coisa. E depois eu já vou postar. Ver se eu posto hoje mesmo esse vídeo pra vocês. Primeiro eu quero abrir, né? Essa parte da conversa com esse comentário aqui. Que eu recebi num vídeo. Tem uma penca de menino e vem todo santo dia se lastimar no YouTube. Ah, faz mais menino que tá pouco. Eu até respondi. E gente, se me pegar azedo vai ter resposta. Porque eu não sei engolir sapo não. Quando eu não tiver afim. Quando eu quiser ignorar eu não vou nem te responder e vou excluir. Então se tu estiver pensando em fazer um tipo de comentário. Ou te preparo pra uma resposta bem dada. Ou te preparo pra mim simplesmente te bloquear, né? Como eu fiz aqui na verdade. Aqui eu denunciei esse comentário e foi excluído e tal. Não sei como é que acontece. Sumiu. Mas ficou acho que dois minutos essas respostas. Espero até que a pessoa tenha visto. Porque não tem problema nenhum que eu coloquei aqui. Eu reitero. Porque eu respondi. E o que eu respondi foi bom. Vamos lá. Tu não tem absolutamente nada a ver com isso. O canal é meu. Posto o que eu quiser. E obrigada por assistir e me dar engajamento. Outra coisa. Tu sustenta algum? Tua vida tá sem graça, hein? Pra ter tempo de cuidar da minha. Deprimente é você. Eu, quanto mais criticam, mais cresço em minha conta bancária também. Deixa eu virar e conversar com vocês sobre isso. Então vamos lá, né? A hipocrisia. Que é realmente o que eu sinto e acredito nisso. E não só a mim, como vários perfis até de famosas, inclusive. Algumas que resolvem mostrar esse outro lado. Porque as pessoas nunca ficam satisfeitas. Se tu não mostra nenhum lado ruim. Se tu mostra só as coisas boas que acontecem. Tu mostra só o lado bom da maternidade. Só o lado bom do teu negócio. Tu é fake. Passa mentira. Ai, você tá passando perfeição. Capaz que não passa por algum problema. Se tu passa, como eu no meu caso, né? Que passo tudo. Lado bom, lado ruim. Os perrengues. Quando dá certo. Quando não dá certo. Aí tu tá dramatizando. Aí tu tá se lastimando. Ou seja, as pessoas nunca estão satisfeitas. Mas elas esquecem de fazer o principal. Cuidar das suas vidas. Porque mesmo a gente que cria conteúdo aqui, isso não dá liberdade nenhuma de vocês opinar sobre a vida da outra pessoa. Isso é só um canal pra gente passar o nosso dia a dia. Não quer dizer que a gente tá abrindo pra opinião e que realmente a gente vai levar em consideração a opinião principalmente das nossas vidas. Porque, cara, é a minha vida. Ninguém vive a minha realidade aqui. Um vídeo meu tem 20, 20 e poucos minutos. O meu dia tem 24 horas. E são 7 dias na semana. Então eu não mostro quase nada do que acontece na minha vida. É muito pouco. Isso que eu busco mostrar as partes principais. Mas eu mostro muito pouco. Porque até as crianças eu nem mostro aqui. Então eu já aviso. Eu não dou liberdade nenhuma de falar e dar opinião sobre meus filhos. Porque eu sou bem reta e direta quando é em relação a eles. Sou uma leoa mesmo. E defendo com unhas e dentes desde quando eu fui mãe aos 16 anos. Assim, gente. Fui mãe aos 16 anos. E desde lá eu cuidei. Eu nunca dependi da minha mãe e dos meus pais pra cuidar da minha filha, pra dar banho. Dei o primeiro banho. Sempre fui tudo comigo. Apesar da minha mãe e do meu pai nunca terem largado a minha mão, eu assumi a minha responsabilidade. Hoje eu vou fazer 30 anos em 2023. Agora eu faço 30 anos. A minha filha já tem 13 anos. Vai fazer 13 em fevereiro. E desde então, a esses quase 13 anos que eu sou mãe, eu sou mãe. Eu me dedico a isso. E não sou hipócrita de vir aqui e dizer que tudo é perfeito. Que eu sempre vou agir certo. Mesmo a minha mãe que foi mãe mais velha, eu vejo coisas que talvez hoje eu não replico com a minha filha. Porque eu não curti o que aconteceu na maternidade dela comigo. E ela mesma admite isso. Porque com meu irmão, ela já agiu de outra forma. Meu irmão tem 21. Não, tem 22. E eu tenho 29, são 7 anos de diferença. E ela já agiu de outra forma. E é isso. Quando a gente tem mais de um filho, a gente tende a se aperfeiçoar porque ninguém nasce sendo mãe. As pessoas se tornam mãe na caminhada. Aprendendo com os filhos. E não vem com manual a maternidade. E quando eu vejo esse tipo de comentário vindo de uma mãe. Uma mãe, não, não sei se é uma mãe, mas pelo nome é uma mulher. É deprimente. É deprimente. No mundo que nós mulheres sempre tivemos que correr e batalhar por direitos que os homens tinham só por ser homens. Quando eu vejo mulheres destilando esse tipo de comentário pra outra mulher. Gente, é tão deprimente. Tão triste. A vida dessa pessoa deve ser muito triste. Muito triste. Porque ela não deve ter nada de bom na vida dela pra se achar no direito. E se eu quiser fazer mais filho, eu vou bancar. Eu cuido dos meus filhos. Os meus filhos são minha responsabilidade. Eu nunca fiquei dependendo de ninguém pra cuidar dos meus filhos. Eu me viro quando eu tava apertada. Olha, a gente já fez de tudo da escola e mais nada pra fazer pelos meus filhos. Lá quando eu tinha 16 anos que eu não tinha como trabalhar. Eu vendia pastel no intervalo da escola e copinho de refri pra mim. Não ficar dependendo 100% da minha mãe. Ter meu dinheiro. E nem depender do pai dela e ter meu dinheiro. Fiz trufa. Fiz chinelo de meia. E como eu já disse pra vocês, já tive brechó. Já tive 99%. Eu sempre me virei, gente. Já vendi DVD. Sim, gente. Que não é algo legal. Mas eu também fiz que era o que eu tinha. E fui atrás pra sustentar. Pra ter dinheiro. Pra poder eu dar algo pra minha filha. Então eu não sou uma pessoa que vou aguentar esse tipo de comentário. Sabendo o quanto eu me dediquei. E quanto eu me dedico pra ser uma boa mãe. Uma boa empreendedora. Enfim, eu não vou ficar quieta perante isso. E se tu tá aqui com esse tipo de pensamento. Pode deixar de se inscrever. Pode deixar de assistir os vídeos. Porque aqui eu quero que toda mãe e mulher se sinta representada na realidade. Com o lado bom, com o lado ruim. Com meus perrengues. Com meus dias que não é nada fácil. Com os dias que tá tudo certo. Que eu tô super rendo. Porque nem todo dia a gente tá super bem. Rende um monte. Tem dias que a gente não rende quase nada. Que acontece mil perrengues junto. Aí vocês decidam. Se vocês querem uma realidade. Que a gente passe realmente quem a gente é. Ou aquela vida que vocês consideram fake. Que tanto falam em vida fake. Que passa a sua perfeição. Acreditam? Não sei. Vocês podem deixar no comentário. Se vocês também sentem isso. Que as pessoas nunca estão satisfeitas. Que não interessa o quanto tu tentes ser o mais real possível. O quanto tu tentes dar o teu melhor. Nunca as pessoas estão satisfeitas. E se acham no direito de destilar esse tipo de comentário. E vou te dizer que isso aqui é na rede social. Tá? No YouTube é a primeira vez que eu recebo esse tipo de comentário. No Instagram eu já tinha recebido. E eu também respondi. Mas na vida em si. Mesmo que tu não tá aqui pública. Com certeza se tu tem esse tipo de comentário. Em conversas com pessoas conhecidas. Que tu conversa. Tu escuta algum tipo de comentário. Que te magoa. E eu tô cansada já. E quando eu tiver que trazer aqui. Vai. Quando eu achar viável. A trazer esse tipo de comentário impertinente. Eu trarei. Porque eu acho que vocês. Eu quero que vocês vejam. Que às vezes a gente que tá se expondo aqui. Ainda tem que aguentar isso. Eu tenho que aguentar isso. Porque as pessoas. Pisarem nesse lado. Maternidade. Acho que qualquer ser humano que é mãe. Sabe que é o lado. Que cara. Não. Não mexe aí. Que vocês vão ver um areoa. Acho que qualquer mãe é assim. Sabe? Então. Espero que vocês entendam esse meu desabafo. Mas eu precisava falar isso. Porque. Não gente. Não porque eu tô aqui. Eu vou aguentar esse tipo de comentário. Principalmente em relação aos meus filhos. Se eu quiser ter 10 filhos. Ninguém tem nada a ver com isso. E se eu quiser postar aqui. Que tá difícil. Que tá me dando trabalho. Eu vou postar. Eu vou dizer. Ai não gente. Tá tudo perfeito. Eu dou conta de tudo. Eu entrego tudo no prazo. Eu não atraso nada. Nenhuma máquina dá problema. Minha vida é uma perfeição. Não vou. Porque mentira. Eu tenho meus perrengues. Às vezes eu me estresse com o marido. Às vezes é as crianças que não param. Às vezes é as máquinas aqui que eu digo. Que é a revolta das máquinas. Às vezes. Cara. É a minha verdade. Eu estou só passando a minha verdade. Se tu não curte. É só não olhar os vídeos. É só não te inscrever no canal. É só não acompanhar. É tão fácil gente. O mundo seria muito melhor. Se as pessoas aprendessem. Pelo menos na rede social. Como na vida. Na verdade. Tu tem como se afastar. E não acompanhar a pessoa. Na rede social. Tu deixa de seguir. Deixa de te inscrever. Não acompanha. E na vida tu te afasta. É a mesma coisa. Então eu só espero que vocês entendam. Esse meu desabafo. Que realmente. Eu fiquei muito assim. Chocada. Com o tamanho da falta de senso e noção. Pelo jeito. Uma mulher me segue. Esse tipo de comentário. Mas como sempre. Toda responsabilidade. Tudo sempre recai sobre a mãe. Porque eu fui mãe. Meus filhos não tem pai. Se ele tiver 10 filhos. Ele é um garanhão. Eu fico fazendo peca de filho. Como sempre. A mulher é jogada. Nossa. É triste ver. Mulheres tão mal resolvidas. E tão amarguradas. Para vir na internet. Destilar esse tipo de coisa. Deixa aí vocês. O que vocês sentem. Quando vocês veem. Esse tipo de coisa. Vindo a ti. Essas coisas que nós mães escutamos. Quando a gente tem mais de um filho. Um. É pouco. Dois. É bom. Três. É um absurdo. Quem me sente com o filho que quer ter. É a pessoa. Mas. Então deixa aí. Tá comentário. Eu vou ver se eu já organizo. Só para postar. Acho esse vídeo. Inclusive. Porque eu quero logo. Que sai esse vídeo. E as pessoas. Entendam que não. Gente. Vocês não tem a liberdade. De machucar o outro. Só porque ele está na internet. Isso não existe. Não existe. Respeitem como tu gostaria. De ser respeitado. Tá? Então eu vou encerrar esse vídeo. Vocês viram que eu já produzi bastante coisa. Hoje eu gravei esse vídeo. Praticamente no mesmo dia. Mas eu vou postar. Talvez. Acho que vai ficar até um pouco menor do que eu posto. Mas eu preciso postar esse vídeo. Principalmente por esse desabafo. Porque eu estou exausta. De sentir tudo. De ver tudo isso. Porque aqui no. Como eu disse. No YouTube. Foi uma. Acho que é a primeira vez que eu recebi esse tipo de comentário. Mas no Instagram. Eu já tinha recebido. E alguns comentários. De gente pertinente. Que fala. Não conviveu coisas que. Não cabe a elas. É sobre a minha vida. Tá? Então eu espero que vocês sintam. Que eu só quis desabafar. E mostrar que eu sou uma pessoa real. Que é que eu vou passar sempre a minha realidade. Eu. Eu não vou montar uma personagem. Um teatro. Mostrar a perfeição. Tanto que eu não sigo canais que mostram a perfeição. Mesmo na minha área. Tem canais que eu só vejo. Elas fazem super vídeos. E super produções. E sabe. Não mostrar o lado do perrengue. Só mostra as máquinas. No YouTube certinho. E cara. Não. Eu sou isso. E eu me propus. A me abrir para o canal. E gravar vídeo para o canal. Mantendo o meu jeito de gravar. E eu não vou alterar. Não vou alterar. Porque a minha verdade. É a minha verdade. Tá? Então eu espero que vocês. Se sintam na liberdade de vir aqui. Nos comentários agora. Expressar. Todas as suas mães e mulheres. Mesmo quem não seja mãe. Que também sinta esse peso. Sobre a cobrança da mulher. Que é sempre diferente da cobrança. Né? Que vai direcionada ao homem. Sim. Porque eu percebo isso. Meu marido também trabalha por conta. E eu trabalho por conta em casa. Mas eu sempre ouvi o comentário. Ah tu não faz nada. Tu fica só em casa. Mas meu marido sempre ouviu que trabalha em casa. Eu não. Eu só fico em casa. Então esse tipo de diferença. Sabe? Desabafem aí. Fale que eu vou adorar responder vocês. Eu sempre busco responder vocês aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Se tu não tá inscrito. Se tu quer acompanhar. Porque tem vários dias pra te ver como é que é meu. Pra ver como é que é o jeito que eu gravo. Se tu curtir. Te escreve aí. Ativa o sininho de notificação. Pra poder receber a notificação. Quando eu postar novos vídeos. Deixa teu like. Que ajuda muito. E lembrando que a gente tá quase batendo os mil inscritos. Ajuda muito tudo isso. Esse curtir. Esse... Eu dou like. Deixar o comentário. Se inscrever. Ativar o sininho de notificação. Eu quero muito bater essa meta dos mil inscritos. Antes de virar o ano. Porque uma outra meta. A gente já bateu. Tão, 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 tão feliz. Mesmo no dia que a gente bateu essa meta. Eu recebi esse comentário. Mas não é maluco. Eu continuei muito feliz por ter batido essa outra meta. Mas eu só vou contar quando a outra... Essa meta dos mil inscritos estiver batida também. Aí eu conto duas. E explico o que tá acontecendo. O porquê dessas metas. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima.